Olá, gente! Tudo bem? Eu sou Tiago Cordeiro e esse é o seu Talk Astral Show! Esse programa foi feito especialmente pra você, ó, ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Ou pelo menos tentando viver, né? Porque, convenhamos, todos nós estamos sempre fazendo malabarismo com esses dois pratinhos imaginários aqui, ó, 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 ó. Ó, ser terreno, ser espiritual. Eu confiro a fatura do cartão de crédito ou medito a imposição de lotos até alcançar o nirvana. Eu sento a bunda na cadeira pra bater um currículo ou eu sopro canela no início do mês pra atingir a prosperidade. Eu alinho os meus chakras através do reiki toda manhã ou encho a cara de cerveja porque a vida é curta. Calma, gente! Equilíbrio! Equilíbrio! Equilíbrio é tudo na vida! É a chave pra tudo! E por falar em chave, eu sei que às vezes você perde a chave até dentro da bolsa, é uma coisa normal. Imagine, então, a chave oculta que guarda os segredos entre o céu e a terra, hein? Calma, relaxe! Porque esse programa, esse Talk Astral Show, vai abrir a fechadura da sua vida, fazendo com que você se torne sua própria chave mestra. Então vem, vem, mas vem com tudo que esse Talk Show é pra você! E hoje eu recebo ela, que já fez muitas novelas, muitas peças, muitas coisas, e ela tem um dom de expandir a alma quando ela sorrir. Ela, Fernanda Rodrigues! Querido! Adorei! Ela tem o dom de expandir a alma quando ela sorri. Amei essa apresentação, acho que eu nunca fui tão bem apresentada. É? Achei bonito isso. E sabe quem expande a alma também? A lua! Quando ela está, assim, cheia, como aqui é do nosso cenário. Olha que legal, o sorriso e a lua. É, você expande. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada! Eu tô muito feliz de estar aqui, adorei esse convite. Tô super feliz mesmo, assim, apreensiva, né, com o que você vai me apresentar aí. Ai, meu Deus do céu, eu tô até nervoso, eu tô até nervoso com sua presença aqui, meu Deus. Não fique, não fique, me conta tudo que eu quero saber. Pode falar a verdade. Na verdade, eu vou te falar o seguinte, quem te conta não sou eu, quem te conta é ele, o seu mapa astral. Ah, já achei ele bonito. É bonito, né? Já achei que ele tá bonito. É. Não entendi nada, mas tá bonito. Mas tá lindo, é lindo, é lindo, eu garanto, é lindo, é lindo. Mas vou fazer o seguinte, eu vou te provar coisas da sua vida a partir do mapa astral. Hum, gostei. Suspense? Muito suspense, mas eu adoro, eu adoro esse assunto. Não sou uma entendedora, assim, né, que pesquiso a fundo, mas adoro. Adoro, acho interessantíssimo, fico super curiosa pra saber mais do que que tá acontecendo naquele dia, naquele mês, naquele ano. Adoro. Hum, teu signo, Libra, né? Libra, Libra. Entende o que de Libra? Você é Libriana mesmo? Então, Libriana, na verdade tem uma coisa de Libriana que todo mundo fala que toda Libriana é que é indecisa, que eu não acho que eu sou, não acho mesmo, todo mundo fala, ah, então você é indecisa, eu falo, não sou indecisa, não acho que eu seja indecisa, então isso eu não acho que tem muito a ver, mas tem uma coisa que tem muito a ver, que é o signo da justiça. E aí eu realmente, eu sou muito justa e é a coisa que me tira do sério, uma das poucas coisas que me tira do sério é a injustiça. E eu sempre sou aquela que faço, pondero, vejo pelo outro lado, quando tem alguém brigando com alguém eu vou lá e faço a reconciliação, mas pensa por esse lado. Então eu tenho essa justiça muito forte que eu acho que tem a ver com a Libriana. É, Fernanda Rodrigues, a justiceira do astral. É, não sei se chega tanto, mas eu tô aí, tô aí. A lua cheia, tudo expandida, tudo grande, menina. Eu preparei tanta coisa pra você e eu vou jogar tudo assim bagunçado, porque assim que é gostoso. Tá. Não seguir tudo bonitinho. Ótimo. Primeiro eu quero saber o seguinte, eu sei que na pandemia você fez meditação, você focou no autoconhecimento, alinhamento de chácara, como é que foi pra você que esse mundo surgiu pra você? Conta pra mim. Então, esse mundo surgiu a partir do momento que a gente desacelerou, né, porque como a vida era muito corrida e, enfim, uma jornada contínua como mãe, apresentadora, esposa, dona de casa, aquela vida continua que a maioria das mulheres tem, então a vida te engole um pouco, né, e esse momento de cuidar de mim, de exercitar meu autoconhecimento, de me descobrir, de me cuidar mesmo, ficava um pouco de lado. E aí a pandemia, né, isso tudo que a gente viveu, esse isolamento, fez com que a gente olhasse mais pra dentro. Então eu aproveitei esse momento pra isso, pra me reconectar comigo, pra exercitar minha espiritualidade, pra desenvolver meu conhecimento maior, meu autoconhecimento, e aí eu fui em busca da meditação, fui em busca do Tiago, fiquei lá acompanhando suas lives. Ai, meu Deus, não tava preparado pra isso. Mas é verdade, é, e foi muito importante pra mim, me ajudou muito, muito mesmo, assim, porque foi bom pra gente entender, né, o momento, aceitar, entender que a gente não é dono do tempo, que a gente não manda em nada, que a gente, né, eu tinha, achava que a gente, que eu podia controlar as coisas e a gente entendeu que a gente não controla, né? Não controla. É isso. Fernandinha, você falou uma coisa muito importante agora, que foi tempo. Tem um planeta no mapa astral que rege o tempo, e é Saturno. E a partir do seu mapa, só onde Saturno está, eu já sei da sua carreira, da sua infância, de tudo. Por quê? Olha só, olha no spoiler, tá vendo esse desenho? Pode ver, pode ver aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui, esse Saturno? Ele tá na casa 10, ele tá aqui em cima. Significa pessoas que começaram a carreira cedo. Você começou a carreira cedo? Saí, Saturno, acertou. Não é? Comecei muito cedo, né? Comecei criança. Com três anos eu já tava fazendo publicidade, campanhas e tal, então realmente seria estranho se Saturno não tivesse aí. Mas é verdade, minha. Eu fiquei olhando o seu mapa e me disse, o que é que tem assim de relevante pra eu falar aqui pra você? Vou falar ainda, mas eu fui fazendo suspense. Mas isso já é muito legal, porque é isso mesmo, eu comecei a trabalhar muito nova, eu já tinha responsabilidade muito cedo, né? Do compromisso, do trabalho. O que mais? Vai. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que você tem o seu Sol em Libra, o Ascendente em Sagitário e a Lua em Escorpião. Isso é maravilhoso. Sério? Muito. Você tem noção o que é? Não. Não sabia o que ela falava isso. Não tenho. Assim, eu sempre imaginei, porque eu tenho marido e filha sagitarianos, e o signo de Sagitário é bem complexo. E eu falava, e o Ascendente e Sagitário? Qual é a diferença do signo e do Ascendente, né? Porque o signo, eu entendo um pouco porque eu convivo ali. Mas o Ascendente e Sagitário traz o que pra minha Libra, né? Vamos pro parte. É, vai. Logo de cara, mergulhamos no mapa astral. Não, mergulha. Mergulhamos no mapa astral. Tá. Sol é a essência. É a alma, é o ego, é tudo misturado. O Ascendente é o signo do destino. Você segue aquele caminho que é o seu destino e lá alguma coisa vai acontecer. E a Lua é o seu lado emocional, espiritual, sensível. Aí a gente mistura a nossa sopinha, tudo isso. Então vamos lá. Você com seu Sol em Libra, com seu Ascendente e Sagitário, e que sua Lua em Escorpião. Significa, tua essência é uma essência que equilibra. Você tem o poder de unir pessoas pra fazer alguma coisa. Vai pra ali, vai pra lá. Aquela pessoa é legal pra você. Aquele trabalho é legal. Aquela dica é legal, né? Sou muito, assim. Não é, menina? Muito. Muito. Acho que isso é uma das coisas, assim, que eu mais acho legal em mim. Tipo, uma qualidade mesmo. Eu gosto muito de aproximar pessoas, de fazer conexão entre pessoas profissionalmente, na vida, amorosamente. Adoro. É. E Libra, ele é o signo regido pela Vênus, que é amor, que é ao mesmo tempo expansão a partir do sorriso. E olha, eu vi várias entrevistas suas, todas. Você tá com o sorriso daqui até aqui. Isso é maravilhoso. Só você fazendo isso, assim, você já tá expandindo a sua própria energia e expandindo quem tá vendo a gente. Porque assim, ao mesmo tempo, o que a gente faz emana. E o que você tá fazendo aqui, eu acho maravilhoso. E olha só. Esse, esse... Tô em Libra ainda. Tô em Libra. Eu fico doido quando eu vejo um mapa tão massa, assim, na minha frente. Ai, tô muito feliz. Ah, eu também. Porque o meu mapa é bom. Olha, a sua lua... Não, chega de lua. Vamos falar do sol ainda. O seu sol em Libra, ele indica também equilíbrio no sentido de... Tá rolando uma briga. Você chegou num lugar. Ah, e você não gosta de estar nesse local de briga. E quando você chega, a briga diminui inconscientemente. Porque você tem um poder de apaziguar. Você equilibra a situação. Você faz com que tudo fique mais ameno. Você percebeu isso? Uhum. É. Você é leve. Tenho mesmo. Eu tenho mesmo isso. E eu gosto, assim, eu gosto de resolver as coisas porque... Sei lá, a vida é muito curta. Para as pessoas ficarem brigando, entendeu? Então, realmente não faz muito sentido para mim briga. E eu busco esse aprendizado mesmo. Porque eu acho que é um aprendizado você aprender a lidar com as suas emoções, com as suas raivas, com os seus medos e tal. Então, eu busco cada vez... Tenho buscado cada vez mais isso. Até na educação dos meus filhos, por exemplo. Que é difícil educar, né, Tiago? É muito difícil. Então, eu busco esse entendimento para não ser uma mãe que briga, que fica brigando, que fica me desgastando. Então, eu busco me aproximar deles, entender o lado deles, exercer a empatia. Por que essa criança está passando por isso? Ou está reagindo dessa forma? Então, realmente eu tenho esse lugar, assim, de apaziguar conflitos. E você tem um blog, né? Sim, Cheguei ao Mundo. Eu vi. Que fala exatamente, que pega a parte toda infantil. Eu achei lindo, maravilhoso. É isso, é um portal de maternidade. Na maternidade, eu cheguei ao mundo. E eu amo escrever lá, porque é isso, né? É tentar buscar um equilíbrio na maternidade, na educação. Exercer uma sabedoria mesmo. Nossa. Que com o tempo vem, obviamente, mas que eu acho que o astral me dá uma ajudadinha. Vai, vai ajudar. Tudo mudou, né? Quando virou mãe, né? Tudo mudou. Que abre uma... É uma expansão. É quase uma transição planetária interna. Você está passando por uma transição, uma nova camada da própria Fernanda Rodrigues. Exato. É uma nova... Um novo livro, né? Que você abre. É como se você fechasse um livro e abrisse outro. Sim. Porque muda tudo, né? Muda a percepção da vida, os valores que você dá para as coisas. É um entendimento mesmo, a maturidade. Eu acho que ser mãe amadurece muito a gente. E eu amadureci demais. E aprendo todos os dias com os meus filhos, assim. Tem coisas que eles falam, fazem. Eu falo, gente, olha que olhar diferente da minha percepção. E aprendo com eles. Uhul! Mas se você é daquele que me acha que videogame é coisa de alienado, que não quer nada dela vida, que é coisa de gente ignorante, porca miséria, é porque tu não me conhece. O ritual de cogumelo mágico do Super Mario. Here we go! A gente falou de Saturno no início, lembra? A gente falou, Saturno e tal, tal, tal. Tem uma coisa que é retorno de Saturno. Retorno de Saturno é assim, com 28, 29 anos, a gente passa por uma transição, uma mudança completa na vida. Por exemplo, tem gente que sai de uma cidade, vai para outra. Casa, separa, vai para fora do país. Tem isso aqui. Alguma coisa marcante aconteceu aí na tua época. Com 28, 29. 28, 29. Fui mãe. Olha, olha! Essa é a prova que a sinologia funciona, que tudo isso aqui é verdade. Eu engravidei com 29 anos. Ai, meu Deus. Foi exatamente aí. E foi muito bom, porque eu estava muito pronta para ser mãe. Eu queria muito, né? Era uma vontade muito grande que eu tinha. E com 29, eu já estava assim... Não sei, já estava me sentindo pronta para isso. Já estava me sentindo bem. Tinha um relacionamento bacana. Estava bem profissionalmente. Então, foi muito importante ter sido mãe nesse momento, com essa idade. E realmente mudou tudo. Eu engravidei com 29 e fui mãe com 30. E a vida mudou. Você seguiu o roteiro astrológico sem saber. Segui. Acabei de descobrir que eu segui certinho esse roteiro da vida. O diretor mandou parabéns. O diretor aí do céu todo. Obrigada, obrigada, diretor. O Fernandinho me diz uma coisa. Aí é... Vamos para o seu ascendente. Isso, vamos. O ascendente. O ascendente sagitário. É. Às vezes, quando a gente joga assim no site X, Y, Z, ou pesquisa sem olhar o horário de verão, ou coloca um dado errado, aí muda o sagitariano, vira o outro, vira o outro. É uma bagunça. Muda, já vivi isso, de receber o ascendente errado nesses sites assim que eu adoro, né? Então eu entro e tal, não sei o que, mas já aconteceu. Ué, mas não era o sagitário o meu ascendente? E lá dizia outra coisa. Aí é porque é um horário de que nasceu isso? A cada duas horas, muda o ascendente. Olha como é perigoso. Perigo. Eu tenho um amigo que não era nem o ascendente, é o Sol, né? Ele viveu a vida inteira pensando que era de Ares. Só que ele era muito quietinho para Ares. Ele ficava, era muito quietinho. Eu falei assim, meu não é Ares? Eu cutucava e cutucava e não era Ares. Descobriu que era touro. Ah... É mais estável. Entendi. Então o meu é sagitário mesmo. É, sagitário, sagitário. Sagitário, assim, ó. Ascendente. Ascendente é o signo da tua vida, o signo do teu destino. É aquele que te leva para onde você deve ir nesta vida, nesta encarnação. Ou seja, o meio que você percorre para chegar lá. O seu é sagitário, ou seja, experiências. Essas experiências, elas precisam ser adornadas, recheadas por prazeres. No sentido de arte, no sentido de música, no sentido de maternidade, no sentido de fazer você suspirar. Ou seja, se você faz algo que você não gosta, acabou. Você não é você mais. Você entende? Ah, isso que o sagitário traz, então. que é o movimento, né? Você está sempre criando uma coisa e eu sou bem essa, assim. Eu odeio ficar na minha zona de conforto. Eu estou fazendo uma coisa que eu já faço aquilo há muito tempo ou que eu já sei fazer, mas agora eu quero me desafiar em outro lugar. Eu sou muito movida a isso, ao novo, ao desafio. Eu não me amedronto, assim, com as coisas novas. Eu adoro. Adoro descobrir coisas novas, conhecer gente, ouvir pessoas, eu sou super curiosa, então acho que está aí nesse lugar da experiência mesmo, né? Tá. E sagitário é regido por Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão, ou seja, tudo aquilo que você faz com prazer cresce, não importa o quê. Ai, que massa. Vamos supor, você vai pegar agora um trabalho para você fazer e aí você lê lá, ai, não estou gostando, estou fazendo forçado, não está rolando, isso vai miar. Quando você faz com aquele tesão de vontade, ai, que delícia, vai rolar, o negócio cresce, 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 mais que essa lua aqui, uma loucura. Perceba. Cara, mas é isso, é isso. Não, isso, pra mim, isso faz muito sentido porque é o que eu quero, eu não quero fazer coisas que não me deem esse tesão, que não me, sabe, que não me façam fazer o olho brilhar ou o sorriso, o sorriso contaminar. Não faz sentido pra mim, sabe? Eu quero fazer coisas que eu estou feliz fazendo, que as pessoas sintam que eu estou feliz, que cheguem no público que eu estou feliz, ou que eu vou, de alguma maneira, contaminar alguém com uma energia positiva. Eu, realmente, não faz sentido pra mim, hoje, né, fazer coisas que eu não esteja feliz. Nossa, isso me lembra uma coisa. Fazendo a festa. A sua vida é um fazendo a festa energético. Pois é, e eu fui muito feliz ali na Fazendo a Festa, né, que eu fiquei 10 temporadas fazendo. E o Fazendo a Festa tinha uma coisa muito legal que era com criança. Ah, maravilhoso. E criança tem uma energia muito boa, criança é muito sincera, né? Então, assim, eu já fiz muita coisa na vida profissional, mas entrevistar criança é um barato, cara. Porque se ela senta pra conversar com você, e se ela não gosta, se ela não quer falar, ela não fala. Se ela quer responder um negócio que der na telha dela, ela responde. Então, você tem que ter um jogo de cintura muito legal, sabe? Então, pra mim, cara, eu me divertia tanto. Então, eu fui muito feliz ali no Fazendo a Festa. Muito. Adorava fazer. Nossa, eu assistia tudo. É, sério. E você, você também gosta de se divertir, gosta de fazer a festa? Então, comenta aqui embaixo aqui que eu quero ver seu comentário. Vamos fazer a festa juntinhos. Eu, você e Fernanda Rodrigues. Vamos, vamos. Mas eu assistia mesmo. Eu assistia tudo, 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 tudo. E é maravilhoso o que você falou, que é a energia de criança com a energia de festa, com a energia... Exato, de celebração. É isso. Tinha essa energia. As pessoas amavam. Foi um fenômeno Fazendo a Festa por isso. Foi. Porque eu acho que em casa você se contaminava com aquilo, com aquela alegria das crianças recebendo, imagina, e realizando um sonho, né? De ver a festa pronta. Eu amava fazer. Eu amava. Mas assim, quem sabe um dia volta? Porque foi um ciclo mesmo. Voltava, voltava. É, vamos ver. Vamos levantar essa... Vamos levantar essa hashtag. Hashtag, volta fazendo a festa. Muito bom. E você sabia que a gente falou de criança? A energia da criança é uma energia muito... Muito... Pura. Muito pura. E assim, por exemplo, no dia que eu não tô legal, eu vou ver minha sobrinha. Na hora, cinco minutos, eu tô perfeito. Eu tô assim, uou, voltou a energia. Não é? É. No programa eu sentia isso, que eu me reenergizava completamente com aquelas crianças. Eu me apegava, ficava envolvida com as histórias e na hora que ela se emocionava com a festa dela, eu me emocionava também. E na vida, né? Com os meus filhos. Eu me reenergizo demais com eles. Às vezes eu chego em casa exausta, eu tive um dia difícil, eu trabalhei muito e tal. Pô, aquele abraço que você recebe, aquele carinho, aquele amor de uma criança. Nossa. É maravilhoso. Faz muita diferença. É muito bom. Eu falo que é igual um joguinho de videogame que você ganha uma vida, ou você come uma frutinha. Sim. Você tá lá, exausto lá no jogo. Aí de repente você ganha uma vidinha. Nossa. É a criança que te dá, assim, você come uma frutinha, dá uma energia nova. É. É bem isso. É bem isso. Nossa, tudo. E olha, a gente falou disso aqui só se relacionando com o ascendente. Olha só quanta coisa. O ascendente puxou tudo isso. É verdade. E a lua? Agora eu fiquei curiosa. E a lua? E a lua? E a lua? Aqui tá muito bom, essa lua aqui. Eu amei essa lua. Não é bonita? Eu queria ter uma dessa lá na minha casa. Ué, você terá. Você terá. pra ficar lá pensando, lua, ó a lua. Você vai cocriar. Você cocria muito? Cara, eu cocrio. Eu cocrio a beça. Conta, conta pra gente as cocriações. Depois que eu aprendi, né, porque é isso, a gente tá em constante aprendizado. Depois que eu aprendi o poder da cocriação, o poder do pensamento positivo, o poder de você desejar muito uma coisa, e mandar sua energia praquilo, eu passei a exercitar demais em tudo, em coisas pequenas, em coisas grandes, e isso muda meu dia. É muita sabedoria, muita aprendizagem, mas a maturidade é tudo, né? Quando a gente também atinge, é muito bom, né? Porque é isso, às vezes você tá numa energia ruim, a casa, sei lá, o carro, tá a criança brigando com a outra criança, aí o pai briga, aí a mãe, aí vira aquele estresse dentro do carro. Eu falo, gente, vou mudar essa energia? Tá ruim. Essa energia não vai sair daqui, vamos todo mundo mentalizar que é uma energia melhor, vamos respirar. Você faz mesmo? Faço. Funciona? Muito. Aí todo mundo para, respira. E se a gente falasse de outro jeito? Luísa, e se você falasse assim com o seu irmão de outra forma? Exercita isso. Cara, vira uma chavinha, muda tudo. Mas quais os signos deles? Então, a Luísa e o Raoni, meu marido, são sagitários. Então, eles batem muito a cabeça entre eles. Às vezes, eles brigam, eles estão falando a mesma coisa, só que eles são tão teimosos que eles estão falando a mesma coisa, só que eles estão brigando. Eu te mouto. Aí eu falo, gente, vocês estão brigando, mas você está falando a mesma coisa que ele. Você está falando a mesma coisa que ela, vocês não estão nem se ouvindo. Porque fica assim, sai numa fasquinha. e o meu pequenininho é aquariano. Então, tudo está bom, está tudo bem. Ele é muito engraçado, tudo ele faz graça. Então, às vezes, tem esses conflitos aí, estou eu lá, a justiceira. Ah, do astral. Gente, vamos parar, vamos se ouvir, vamos respirar. E assim, a gente vai buscando esse equilíbrio familiar. Preciso me dizer uma coisa que me veio aqui agora. Isso dá certo por causa dos signos dele. Se você fala para os meninos diários, para a menina diária, vamos meditar no meio do trânsito. Ah, não funcionaria? Eles vão quebrar o carro inteiro. Eles vão sair, vão tentar mudar, fazer alguma coisa. Então, que bom que os meus filhos... Imagina você é diários, menina. Ih, não está bem que eu não tive filho diários. Não faça isso em casa com seus filhos diários, pelo amor de Deus. Não, mas pelo amor de Deus, se você tiver um filho diários, faça outra coisa. Faça outra coisa. Coloca uma música bem... Não fala para uma mãe diários que não tem o que fazer que ela vai se desesperar. sempre tem. Ai, sempre tem uma saída. Já, a gente falou de Ares, Ares é signo de fogo. Signo de fogo precisa de movimentação. Se está congestionado, você tem que buscar outro caminho. Você bota uma música nas alturas mesmo, um trio elétrico. Boa dica. Aí você está gastando energia. Não dá para malhar no carro? Não vai dar, né? Então, assim... Ai, ótimo. Você tem que gastar a energia da forma mais condizente com a tua energia. Você que é mãe de Ares. Você que é mãe de Ares. De filhos diários. Bote uma música alta. Isso. Então, no meu caso, acalmar eles e trocar uma ideia e falar e respirar funciona muito. Que bom. Eles voltam super e a gente está se dando super bem assim nesse código. Gente, vai começar agora o game Dilema. Eu vou saber se dona Fernanda Rodrigues ela é o que ela disse que não é. Como assim? Você me falou na entrevista que é uma libriana que não é indecisa. Não foi isso? Foi. Tem certeza? Não. Tira que ela que é indecisa, né? Não, eu tenho certeza. Eu não sou indecisa. Você tem certeza que tem certeza ou que não tem certeza? Eu não tenho certeza de nada mais. Boa! Está indo bem. O jogo, Fernandinha, é dilema. Como é que vai ser? Vou te dar duas opções e você vai ter que escolher. A escolha é obrigatória e acabou. Tá bom. Primeiro a U. A primeira pergunta que não é a pergunta ainda. Você se considera indecisa ou não? Não. Tá bom. Vamos começar. Pergunta 1. O que você escolhe dessas opções? Hã? Engolir um inseto nojento ou levar uma martelada no dedo? Levar uma martelada no dedo. Viajar para um lugar paradisíaco com seu maior inimigo ou ficar três semanas no lugar mais caótico do mundo com seu melhor amigo? Viajar para um lugar paradisíaco com meu inimigo e ele vai virar meu amigo. É? Nossa. Três. Você prefere ter a habilidade de aprender qualquer coisa em segundos ou chegar em qualquer lugar em segundos? Qualquer lugar em segundos. Meu sonho. Teletransporte. Vai chegar. Iria pra onde? Agora, nesse momento, pra Ilhas Maldivas. Hum, que chique. Só pra pegar um solzinho, ver o mar. Um lugar bem bonito, assim. Quatro. Você não iria? Iria, iria pra qualquer lugar, minha filha. Achei que você tinha me criticado. Não, achei maravilhoso. Vão pra Maldivas, vocês de Libra vão, que é maravilhoso. É isso. Eu sou de Virgem. Mas no caso, não tô podendo ir pra Maldivas, não. Era só sonho mesmo. Era só sonho? É. Então tá bom. Pergunta 4. Alguém ligar o som alto no meio da tua meditação ou alguém cortar a água no meio do teu banho? Cortar a água no meio do meu banho, ligar a música alta, eu ia ficar muito chateada. É? Cortar a água, eu prefiro. Depois eu tomo o banho, então. O resto que faltar. Tem certeza? Uhum. Tá bom. Quinta e última pergunta. Uma risada daquelas bem gostosas ou um soninho reparador? Ai, essa é difícil. Essa eu fiquei indecisa. Ficou? Porque eu amo essas duas coisas. Amo dar risada e ser feliz e também amo dormir. Como eu gosto de dormir? Tem, pô. Eu vou escolher o sorriso porque dormir tá difícil pra mim. Porque com filho pequeno eu não tenho conseguido muito não. Então como se tá um luxo muito grande, vou escolher o sorriso. Ah, mas vou te falar uma coisa. Você não é indecisa, não. Não sou, não. Você não é. Não sou. Eu sei que não sou. É isso. prova que ninguém é totalmente o signo. A gente é uma mistureba de várias coisas. Nisso, nessa parte do signo tô devendo. Mas nas outras eu tô bem libriano. Parabéns. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Essa foi Fernanda Rodrigues no Dilema. Outra coisa. Ares e Libra são signos opostos. Você sabia da astrologia? Olha aqui. Vou até mostrar. Ares é esse vermelhinho. Libra é esse azulzinho. Eles estão opostos. Mas eu não tenho nada de Ares. Você não tem planeta. Mas você tem regente, etc. Mas não se preocupe. Eu vou pensar se eu tenho pessoas que eu convivo de Ares assim, não tô nem me recordando agora. Astrologicamente, pessoas de Ares vieram pra cá se relacionar com você na vida pra te auxiliar em alguma característica que você precisa trabalhar. Por exemplo, atitude rápida perante tal coisa. Isso é Ares. Então, por você... Não, vamos meditar. Vamos segurar a energia. Vamos apaziguar. Aí vem o Ares. Ô, tá! Mas que horas acaba a meditação? Entendi. Porque é assim, gente. Signos opostos. Todo signo tem o seu oposto complementar. Ares é oposto à Libra. Então, assim, uma pessoa que é de Ares tem uma energia muito afobada, movimentada. Vou lá e faço. Libra, ele quer apaziguar. Ele quer equilibrar. Só que, na verdade, somos um equilíbrio, né? A gente busca o equilíbrio. Então, nós temos que ter as duas partes bem equilibradas pra que a gente possa fazer aquilo que a gente deseja. Mas todos os signos possuem os seus complementos. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Touro, escorpião. Gêmeo, sagitário. Câncer, capricórnio. Leão, aquário. E virgem, peixes. Ó! Tá vendo? Cara, mas isso é muito legal porque isso mostra que, na verdade, assim, é um signo oposto ao meu, Ares, né? Quer dizer, sagitário e Ares, né? O ascendente e o ascendente. Isso. Na verdade, o teu... Não. O teu Ares não é ascendente. Seu ascendente é sagitário. Sim, mas o que que fica oposto? Libra e... Gêmeos. Sagitário e gêmeos, Libra e Ares. Ah, Libra e Ares. É o signo e o signo. Isso, porque você tem o Sol. Você tem o Sol em Libra e o Sol em essência. Legal. Então, na verdade, esse signo oposto, ele é complementar. É. Porque ele é oposto ali no mapa, mas ele me ajuda, ele me ajuda, ele me complementa. Interessante. E esse de complemento é algo bom, porque assim, vou dar um exemplo até meu. Interessante. Eu sou virginiano. Então, virginiano tende a ser muito crítico, né? Tende a ser muito perfeccionista, né? Qual o meu oposto? Peixes. Então, peixe é uma coisa mais liberada, mais espiritual, mais não preocupada com as minúcias. Se eu equilibro essas duas coisas, deu match. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Você tem que buscar o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? É, tudo. Em todos os aspectos. Tudo é o equilíbrio. Mas isso é legal também, porque mostra quanto mais você sabe de signos e entende desse assunto, mais você também encontra esse equilíbrio. Ah, essa pessoa é assim, então ele vai me trazer isso, ou vai me trazer aquilo que eu preciso por esse caminho. Sim. Isso é legal também. Eu estou encontrando meus caminhos. E o encontrador de caminhos é o ascendente. A gente não saiu do ascendente ainda, não entrou na lua. Mas eu gostei de saber do meu ascendente sagitário. Gostou? Eu gostei, porque ele me trouxe essa impulsão, essa experiência, essa... E você sempre deve viajar muito. Você tem que viajar muito. Isso. Está no seu mapa. É assim, eu estou até adiantando. Você precisa, por exemplo, um programa que você viaje, que você faça isso, que você misture tudo. Criança, o teu blog, tudo é importante. Vai te fazer bem. E vou fazer um programa de viagens com crianças. Isso. Fechou. Isso. Viva a lua. Viva a lua. Adorei. Vou buscar esse projeto. Vai ser maravilhoso. E essas são as coisas que eu mais amo mesmo. Viajar, tem horas que eu fico desesperada para viajar. Falo, gente, preciso viajar, preciso viajar. Conhecer gente, ver outros lugares. Né? Eu amo viajar. Eu vou te provar. O teu mapa vai provar. Isso aqui. Olho nele. Isso é missão de alma. O nome disso aqui é nódulo na norte. Nódulo na norte, gente, é missão de alma. Onde você tiver esse nódulo na no seu mapa, é onde você deve ir, que você vai ficar muito feliz. Vai encontrar a sua missão. Ele está na casa da viagem. Das experiências. Aí a gente tem que fazer o conjugado. O seu ascendente não é o ascendente das experiências? Então a sua missão de alma tem a ver com experiência e com viagens. Que máximo! Olha que babado, menina. Agora eu entendi tudo porque eu gosto tanto de viajar. Eu amo viajar. Eu amo, eu amo, eu amo sair do... Conhecer lugares, conhecer gente, experiências diferentes. E eu amo trazer isso para os meus filhos. Mostrar que a vida é muito maior, que o mundo é muito maior, que o Brasil é imenso. E eu tenho muito isso. Eu amo conhecer culturas diferentes, de lugares diferentes. Gente, realmente é uma necessidade que eu tenho. Missão de vida. Missão de alma, missão de vida. Vamos jogar uma previsão para você? Vou jogar uma previsão para você agora. Ai meu Deus. Veio agora. Vou pegar aqui essa lua. Veio agora. Que eu falei do seu programa, de viagem, não sei o quê. Quer ver um momento bom para você colocar para funcionar? A partir do dia 22, sempre que for 22 de novembro, de qualquer ano, 22 de novembro até 21 de dezembro. Sabe por quê? Vai potencializar a sua energia de sagitário que vai pegar exatamente o teu ascendente. É quando acontece uma possibilidade maior de cocriar. É entre 22 de novembro e 21 de dezembro? Sempre. Todo ano você tem uma janela de cocriação maior para a viagem. Gente, eu vou cocriar muito nessa época. Cocria. Se eu já cocrio agora, imagina nessa aí. Ainda mais. Cocria. Que genial. Amei. Maravilhoso. Muito obrigada por essa dica. Oi, gente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Lua. Ela é a maior influência cósmica que existe, sabia? Mas é mais ou menos assim. São quatro fases da Lua. Você sabe, né? Cheia, minguante, nova, crescente. Mas como ela vai te ajudar? Como ela vai te auxiliar no dia a dia? Mais ou menos assim. Sempre que é Lua nova, a gente deve cocriar. Pensar positivo aquilo que a gente deseja. Começar algo novo, uma nova rotina, algo que você quer fazer. Você vai ter energia para executar essa ação. Então, aproveite. Cada Lua nova é um momento de recomeço. Aí depois vem a Lua crescente. A Lua crescente, na verdade, na astrologia, é uma quadratura. Isso indica um conflito. Ou seja, alguma questão, alguma briga, alguma discussão, algum duelo, algum embate vai ficar mais visível para você. Mas não é maldade, não. É para você entender o que você pode fazer para superar, para crescer, para evoluir. Na Lua cheia, é a Lua mais popular, né? A gente fica mais expandido, expandida. A flor da pele é a Lua mais sexual, é a Lua que faz com que a gente receba mais aplausos. Então, assim, na Lua cheia, você pode expandir a consciência através de técnicas energéticas, meditações, mas também você pode cocriar. igualzinho na Lua nova. E a Lua minguante? É uma Lua mais de recepção, é uma Lua mais de cura, é uma Lua mais relacionada com limpeza energética. Oração de 21 dias de Miguel, tipo, tirar as crenças limitantes, tira, tira tudo aquilo que te atrapalha. Não, chega, chega de pensar em algo que te prende. Você nasceu para ser livre, você é livre, e a sua energia é linda quando você fica sintonizado, sintonizada com energia lunar. Ah, a Lua é maravilhosa. E se você quiser se aprofundar ainda mais na Lua e no autoconhecimento como um todo, eu te convido aqui a clicar aqui abaixo, é, aqui na descrição, que você vai poder mergulhar na plataforma autoconhecimento para todos. Você vai adorar, eu adoro. Está vendo aí, gente, a importância de fazer mapa astral, que é um mergulho na alma? Porque aí sim você vai descobrir o melhor momento para cocriar, para entender sua missão de alma, para saber mais sobre a sua vida financeira, profissional, amorosa. Mapa astral é um mergulho, viu? E a gente mergulha total. Ô, Fernandinha, e a Lua? Vamos falar dessa Lua? Vamos. A gente não está conseguindo chegar nessa Lua. Gente, é porque é tanta coisa, né? É tanta coisa. Olha como é grande, é muita coisa. É muita coisa. Cada pontinho aqui guarda um setor da tua vida. Imagina. Isso é tão interessante, tão legal, quem sabe disso. Parabéns. Ah, obrigado. Sério, isso é muito dom. É muito dom. Ler esse desenho que a gente olha assim, leiga, não entende nada. É, menina. E você fala isso tudo para a gente. Que genial. Ah, mas olha, tudo começou quando eu tive um grande mestre, um mago, o Márcio Cassoni, ele me apresentou a astrologia e aí eu comecei a estudar igual um doido. Mas você de cara se interessou? Na verdade, nunca é assim um interesse, é um chamado, né? Sim. É um chamado. É um chamado. Você está tipo, alguma coisa complicada acontece e aparece a astrologia. Por exemplo, eu, quando eu fui morar em São Paulo, eu fui assaltado numa pensão. E aí, quem me salvou foi um astrólogo. Ele que se tornou o mago, o professor. E eu fui morar com ele, ele tinha uma biblioteca e eu ganhei bolsa de curso de astrologia. E legal demais. E aí você foi aprendendo com o tempo, assim, aprofundando. E mergulhando nisso tudo. Olha que loucura. Muito legal. Fernandinha, vamos pra lua? Vamos. Parece que está fugindo, eu não vou fugir mais. Você quer fugir da lua? O que você tem contra a lua? A lua te traiu? Não, eu sei lá, a lua é legal, é boa. É boa. É boa. Então vai. Você usa tipo, lua nova pra cocriar, lua cheia, essas coisas? A lua cheia que é a lua porreta, Nova e cheia são boas. Ah, nova também? Ah, eu achava que era a sua cheia. Você tem algum preconceito com a lua nova? Não. O que você tem contra ela? Não conhecia sobre ela. Me apresente. Tá bom. E a lua minguante é pra você limpar a energia, pra você tirar crenças limitantes, todas essas coisas. Sabe? Mas isso agora, entrando na tua lua, você tem uma lua em escorpião. É maravilhosa. Lua em escorpião na casa 11. Traduzindo, a lua é o seu lado emocional, espiritual, o seu lado sensível, né? A lua rege tudo isso, gente. Rege as águas, rege as emoções, os sentimentos. Então, a lua em escorpião indica que você não é superficial em nada. Indica que tudo que você faz tem que ser profundo, extremamente profundo. Uma pessoa vai conversar com você em algum tema específico, você vai entrar num trabalho, numa gravação, numa alguma coisa. Se não for pra ir com tudo, se não for pra mergulhar ali, até o talo, não me chame, não. É mais ou menos isso, sabe? É. É bem isso aí. Isso é profunda. É, não é que eu sou profunda, é que eu me aprofundo. Isso. Isso. Sabe? Porque é isso. Eu gosto muito do que eu faço. Profissionalmente, então, nossa senhora, eu gosto muito, eu levo muito a sério. Sempre foi assim, desde pequena, que eu comecei criança, né? Então, mesmo criança, que teoricamente a criança tava ali se divertindo, brincando, eu não. Eu sempre levei muito a sério, sempre entendi aquilo como um trabalho, que tinham pessoas envolvidas, que precisavam que eu levasse aquilo a sério. Então, eu sempre me aprofundo nas coisas que me convidam. É pra eu ir lá conversar, mas eu vou de coração, eu vou de corpo e alma, eu não vou pela metade. Sim. Sabe? Então, eu tenho isso mesmo, cada vez mais, assim, pra eu ir, eu vou direito. Vai. E é interessante, porque eu não sabia que a lua era nesse lugar, né? Do emocional mesmo, né? É. Dessas sensações, do seu sentimento, é isso, né? É, isso é só uma das coisas, que a lua, se a gente for traduzir aqui, logicamente, tem muita coisa, depois a gente vai conversar sobre isso, mas tem muita coisa. Mas a lua de escorpião na casa 11 é o que, exatamente? Significa que você pode levar as pessoas, unir pessoas e auxiliar essas pessoas no próprio trabalho espiritual delas. Olha que coisa louca. Por exemplo, a lua escorpião é uma das mais espirituais que tem. E não importa que religião, espiritual, não tem nada a ver. É no sentido de espiritualidade, no sentido de você entrar em contato com o teu eu superior, de você viver aquilo que você veio viver. Você é uma pessoa que consegue instigar pessoas pra que elas vivam aquilo que vieram viver. Como? Lembra que eu falei no início do seu sorriso, expande a alma, não é brincadeira, é verdade. Então você conversando com alguém, você fala, menina, você é tão boa nisso aqui, por que você não vai por esse caminho? Aí a pessoa toma isso e fala, uau, o Fernando abriu meus olhos. É isso. Ai, fiquei emocionada. Ah, mas não é bonito. É bonito. Não, é bonito. E se isso é um... Ah, se isso é uma coisa importante do meu mapa, se isso é quase um propósito, né? Eu acho o máximo. É um propósito. assim, é o famoso... Você toca em algo e esse algo faz com que uma flor surja na vida da pessoa. Parabéns! Poxa, que máximo. Muito grata, assim, aos astros, no meu mapa. Porque é isso, cada vez mais, essa é a minha busca mesmo. Entender o meu propósito, fazer o bem, enfim, tratar as pessoas, né? Com igualdade, com amor. É isso. Acho que a gente tem que encontrar os nossos propósitos mesmo, né? Não só o propósito profissional, porque a gente fica muito tempo na vida buscando um propósito profissional, um propósito financeiro, né? E acho que o propósito de vida é esse lugar mesmo, de você encontrar o... Como você pode ajudar o outro? Como você pode mudar a vida do outro? Ou, sei lá, falar uma palavra de... de conforto, de carinho? Chegou a hora do horóscopo relâmpago! Estão todos preparados? Ares, vai meditar. Touro, a vida não é só espaguete. Gêmeos, se comunique, mas deixa que os outros falem também. Câncer, quer um lencinho? Leão, bom momento pra dar atenção aos outros. Aos outros, entendeu? Virgem, muitas pastas pra catalogar estão por vir. Libra, seu contatinho vai te trazer problemas, tá? Qual deles? Escorpião, não planeja uma vingança, planeja um retiro. Sagitário, não vai dar pra conhecer o mundo todo em uma semana. Capricórnio, tira o escorpião do bolso? E eu tô falando do dinheiro, não do outro signo. Aquário, sossega esse facho? E peixes, o planeta Terra tá te chamando, hein? Nos acompanhe para mais previsões. Fernandinha, eu quero te agradecer essa presença tão iluminada aqui no nosso programa. Muito obrigado por vir aqui. Obrigada a você. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Eu vi coisas maravilhosas do meu mapa, conheci você pessoalmente, que é uma pessoa que eu admiro muito, e fiquei muito feliz com o que você me falou. Acho que só corroborou coisas que eu já sabia e me deixou mais em busca do meu propósito. Muito legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Mas calma, calma, que eu tenho uma coisa pra você aqui. Aqui, o Talk Astral Show. Aqui com o autoconhecimento pra todos aqui, que é a nossa plataforma patrocinadora para você de um presente. Ah, tem um presente. É, claro. Chique, muito obrigada. Claro. Autoconhecimento para todos. É isso que a gente precisa. Precisa. É. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Amei, amei. Fica com Deus, viu? Um beijo, viu? A gente se vê. A gente se vê. Vou te... Manda, eu tenho muita coisa pra falar pra você. Muita. Depois a gente continua. Tá acabando mais um programa, mas quando acaba, não termina, porque agora é o Mantra do Dia. Onde não puderes ser a louca dos signos, não te demores. A gente não … Não me... É ouro. É ouro. E é ouro. Óro. Agra da água, né? Vamos lá.